Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, hoje decidi iniciar esse vídeo com vocês porque eu estou simplesmente em frente com minhas maquiagens e elas estão muito, muito, muito sujas a gente precisa organizar elas, limpar, deixar elas arrumadinhas e perfeitas aqui na nossa mesinha aqui ó porque gente, não aguento mais, simplesmente isso porque tá entrando muito pó aqui em casa e as minhas maquiagens ficam tudo sujas, não quero isso né gente aí eu decidi fazer essa limpa com vocês e compartilhar tudo e aproveitei fazer um tour com vocês aqui das minhas makes né então se você quer acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? se inscrever no canal, se inscrever na minha inscrita e compartilhar o vídeo com a sua amiga pra sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, eu tenho certeza que vai amar muito junto com você, tá bom? e isso, vamos pro nosso vídeo de hoje porque temos uma limpeza aqui pra fazer nessas makes que a gente precisa organizar e deixar bem arrumadinho pra gente fazer nossas makes nos nossos dias, tá? então, bora pro nosso vídeo de hoje bom gente, vou mostrar pra vocês a realidade agora, como está aqui nas maquiagens, tá? olha isso gente, totalmente bagunçada e suja porração só pra vocês, tipo assim, por cima mesmo a sujeira que está aqui nessas maquiagens porque aqui na minha mesinha onde eu estou, sentada agora na frente fica a janela, e a janela fica aberta e nisso que ela fica aberta, o pó, ele fica inteira na minha maquiagem, gente e assim, fiz uma copa de maquiagem pra quem acompanhou e a gente não tem que deixar a maquiagem na sujeira, né gente? então, pode deixar a pele oleosa, pode criar bactéria, enfim daí eu resolvi dar uma limpa, limpa geral, tá pra vocês aí, o que que eu vou fazer? eu vou colocar as minhas maquiagens dentro dessa bolsinha aqui, ó pra ficar melhor e não ficar entrando muito pó nela, né? porque se a gente deixar assim, cheio de pó, já pele oleosa e tudo mais só pra vocês agora, como que está aqui as maquiagens olha gente, essa aqui é a situação das minhas maquiagens nesse exato momento olha isso, tudo bagunçado, tudo sujo isso aqui, gente, ó, nem presta mais porque, ó, já ficou duro isso aqui a gente precisa jogar fora e tá aqui, ó, só rolando sem falar também que, olha só o tanto de pó olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó o pó que tá aqui, ó tudo sujo de pó só passar a mão aqui pra vocês verem, ó o pó sai todo na mão, olha isso muito, muito sujo olha só, muito, muito mesmo conta que a minha penteadeirazinha aqui, a minha mesinha fica aqui, ó, debaixo da janela e aí, ao decorrer do ver e das coisas vai caindo tudo aqui em cima e aí, ó, fica muito sujo de pó e aí a gente precisa dar um jeito inclusive, ó, até aqui também, ó tá tudo sujo, cheio de pó e aí a gente vai limpar aqui e o que que eu tava pensando? colocar as minhas maquiagens de novo nessa bolsinha aqui, ó porque nessa bolsinha vai ficar protegida a sujeira, entendeu? eu ainda vou continuar deixando as maquiagens aqui em cima da mesinha, né? só que dentro da bolsa pra não ficar entrando muito pó e aí, pra evitar isso a gente já vai começar a limpar aqui e organizar e aí a gente vai usar essa bolsinha aqui e aí eu vou aproveitar também fazer um filme com vocês aqui das minhas maquiagens pra vocês verem quais são as maquiagens que eu tenho inclusive, gente, eu ganhei uma esponjinha nova olha só a minha tela é uma esponjinha nova é... não sei se eu vou trocar a minha eu acho que a minha tá boa ainda, ó ó, essa daqui, ó acho que é só lavar ela mesmo porque ela tá boa essa daqui eu acho que eu vou guardar né, porque ela é pra sua vez bora, gente vamos fazer aqui uma limpeza eu preciso pegar um pano pra poder limpar aqui e é isso vou limpar com beija e aí eu vou pegar um paninho que tá aqui, ó que é esse paninho azulzinho aqui pra poder dar uma limpada aqui nessas maquiagens, gente porque é impossível fazer maquiagem e tipo assim se a gente for fazer com as maquiagens sujas a gente vai acabar ficando como eu de pele e aí não dá, né? bom, vamos pro assunto que interessa é... vamos limpar aqui olha só como tá aqui inclusive, gente aqui também tá, ó os meus brincos aqui também tá totalmente feio de pó a gente vai também dar uma limpada aqui também pra deixar tudo limpinho liguei aqui o pano e vou limpar com beija tá? é esse daqui, ó top casa que é muito cheiroso eu vou começar aqui, ó colocando um pouquinho de beija no pano tá? por exemplo essas minhas paletas aqui, ó elas ficam do lado de fora por conta que não cabem na bolsa eu acho a gente vai descobrir mas só que elas aqui a gente já pode já começar a dar aquela limpada, né? por fora dela porque ela ficou muito suja por fora todas elas, gente e não dá, né? nossa que beija cheiroso amei eu vou começar tirando também as maquiagens daqui porque eu acho que fica melhor pra poder limpar, sabe? então eu já vou tirar tudo daqui já vou deixar sem esse suporte aqui de maquiagem eu vou deixar ele guardado porque caso eu venha usar ele de novo aí ele já vai ter guardado, né? então eu não vou jogar ele fora eu vou deixar aqui esse espelho aqui também, gente maravilhoso, tá? eu vou deixar ele aqui também não vou guardar ele esse aqui eu vou deixar porque a gente vai fazer make aqui ainda, né? é isso vou separar aqui os pincéis porque os pincéis eles estão limpos, tá? eu limpei ele recentemente então eu acho que os pincéis não tem necessidade de a gente lavar tá? então eu só vou separar eles aqui pra gente poder depois guardar eles, ó esse jato de sobrancelha aqui, ó ele vai pro lixo, tá? porque ele não presta mais já tá duro já então esse aqui vai jogar fora ó, gente essas aqui são as minhas makes vou mostrar pra vocês uma por uma tenho essa paleta aqui, ó Be Rose que é uma paleta de quarteto que ela tem contorno, blush e iluminador também tenho aqui, ó esse quarteto aqui de iluminador também da Luicense a base líquida da Ruby Rose que é uma base maravilhosa também tem a cobertura incrível a minha é a beige número 2 esse corretivo também da Ruby Rose eu gosto bastante também é o número 2 já é o sobrancelha aqui da Jasmine que é um gel sobrancelha maravilhoso deixa a sobrancelha bem fixada tenho também uma caneta delineadora que é essa aqui da Melu super boa esses dois rimes aqui, ó que é esse rimeu aqui da Jasmine que tem um efeito exuberante que deixa os cílios lá em cima esse aqui da Extreme que eu acabo nem usando tanto por conta que ele tem a textura um pouco mais leve, tá? então eu gosto dessa aqui que é mais grossa tenho esse blush aqui da Max Love que é um blush meu antigo tenho esse pó aqui solto da Melu que ele é maravilhoso também incrível muito bom mesmo esse aqui é coisa de sobrancelha pra poder limpar, enfim aqui são os meus batons eu tenho esse aqui da Mary Kay que é vermelho esse aqui também da Ruby Rose que é um laranja bem lindo muito bom mesmo gosto muito desse batom tenho esse aqui também da Melu que é vermelho esse aqui também é vermelho que é um batom mate esses dois aqui, ó da Max Love que são os batons maravilhosos gosto bastante de usar esse lip wall aqui, ó eu acho que é lip wall que fala que ele tá vermelho porque tanto de batom que eu uso vermelho e passo ele aí ele acaba que ficou vermelho mas ele é muito bom tenho aqui também esse pigmento aqui, ó da Bang Glow que é maravilhoso eu gosto bastante de fazer make quando vai sair, enfim esse creme facial aqui da Vult que é um creme hidratante muito bom que funciona como pre-make que hidrata a pele e tudo mais isso também, ó essa água mista lá da Melu que é maravilhosa também daí pra usar água eu tenho esses daqui, ó esses algodãozinhos aqui ou uso também os contonetes que eu já deixo aqui já separado pra poder usar aqui são os meus pincéis, né as esponjas essa esponjinha aqui, ó eu ganhei que ela é nova então eu vou deixar a guarda da nova e aqui são as minhas duas paletas que eu tenho de sombra que essa aqui é da Luicense e essa daqui é da Ludurana também que é muito boa essa daqui é a cor de são muito forte aí eu gosto bastante também de usar elas, tá então basicamente essas daqui são as minhas make vou pegar aqui a necessaire, ó essa necessaire aqui rosa que ela cabe bastante coisas aqui dentro eu ganhei ela de presente da minha mãe tá porque ela ganhou e ela não usou e ela ganhou de presente dela ela é bem grande olha só muito grande mesmo e aqui eu consigo colocar os pincéis consigo guardar as coisinhas e é querendo colocar as maquiagens eu vou fazer isso agora, gente vou começar a organizar aqui as maquiagens na bolsinha porque daí a gente já consegue já organizar aqui e já passar o pano aqui pra tirar o restante do ponto e aí gente, organização feia só pra fazer agora como que ficou aqui o estado final da organização não ficou tipo nossa, perfeito não mas ficou funcional pra mim, né porque como tá ficando muito pó e muito sujo eu falei não, vou colocar na bolsa que fica muito melhor agora tá organizadinho tudo fechadinho pra não ficar juntando muito pó só pra fazer agora como que ficou aqui infelizmente eu não tenho gaveta pra poder colocar as maquiagens na gaveta porque daí ficaria guardadinha na gaveta mas não tem então a gente vê com o que tem, né só pra fazer agora como que ficou aqui o estado final é isso, gente esse foi o nosso vídeo de hoje espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo eu realmente amei muito compartilhar com vocês esse nosso vídeo de hoje e se você gostou me ligou te perguntando o que é que você achou e qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui nesse canal maravilhoso, tá um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.